Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí o que eu vou estar fazendo aqui em casa, né? Vou tentar manter mais ou menos aí as coisas organizadas, porque tá difícil, muito pó, né? Muita bagunça. Ah, pra quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvana, sejam bem-vindos por aqui. Eu tenho parceria aqui no canal com meu esposo Ale, minha filha Sara e meu filho Matheus, tá gente? Esse barulho que vocês estão ouvindo já é o Ale que tá lá em cima, né? Trabalhando. E eu vou começar a trabalhar aqui embaixo. Já coloquei um café, já mandei pra ele lá em cima, o Matheus levou. E vou mostrar pra vocês aqui como é que tá difícil a vida aqui pra mim, porque tá muito pó, né? E tem que tentar organizar, porque tá ficando complicado. Ele tira as telhas lá de manhã pra poder trabalhar, aí enche de pó, tá bagunça. Vou mostrar pra vocês como é que tá, só assim pra vocês entenderem, tá? Já te convido, se você não for inscrito ainda no canal, estiver assistindo esse vídeo, se gostar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações, porque assim vocês não perdem nem o vídeo quando eu postar por aqui. Quando a família Gonçalves postar um vídeo, vocês vão saber, tá bom, gente? Pra quem não sabe, a gente tá fazendo aqui uma obra no andar de cima, a gente tá terminando a reforma, a construir nossa casa. Na verdade, não é mais reforma, né? É construção. Então, estamos construindo aí os quartos, e vou mostrar pra vocês como é que tá. Então, não perca, gente, se inscreve aqui no canal, porque assim vocês acompanham tudo que a gente postar por aqui, tudo que a gente fizer aqui no nosso cantinho, vocês vão ficar sabendo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, porque realmente tá uma benção de Deus. Bora lá. Aqui na área, tá assim, desse jeito ainda, que tá o endame, né? Que vai usar lá em cima, cimento, e vai ter que comprar mais. Lá fora continua as areias, aqui fora tem pedra na rua. Tá assim. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só. Vou ainda limpar aqui tudo, gente, ó. Não havia louça ontem. Fiz nada da bagunça. Vou mostrar pra vocês ali em cima. Olha só porque que eu falei que tá com muito pó aqui, tá vendo? Tá aberto. Aí, o que acontece? O pó entra, porque ali tá batendo ali na parede, tá colocando massa. Enfim, gente, agora tá colocando as colunas. Tá colocando as caixas pra encher as colunas. Aí, eu ponho esse plástico aqui em cima, que fica lindo assim, ó. Pra não sujar muito aqui embaixo, né? Porque tem o nosso guarda-roupa. Vocês sabem, né? Vocês já acompanham aqui há mais tempo, sabe como é que é. Aqui é a escada. A gente tem que cobrir pra não pegar tanto massa, tanta sujeira pra cá, né, gente? Aí, fica assim, desse jeito. Lindíssimo, né? E o pó que come solto, né? Todo lugar que você olha aqui em casa tem pó, gente. Eu fiz o café. Já fiz o café. Agora, eu vou limpar aqui. Primeiro, eu cuido da pia, essa parte aqui. Aí, depois eu vou pro chão. Depois, eu limpo os armários, né? Talvez também eu tenha que limpar a geladeira. Mas não sei se eu vou limpar hoje, né? Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. A hora do mingau, aqui, ó. Não vai esquecendo aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e... Dá like pra não perder nenhum vídeo aí, valeu? Só que a gente vai concretar já metade da casa aí, das colunas aí, né? E depois a gente vai mostrar pra vocês. Vamos gravar lá em cima pra poder mostrar o que que tá acontecendo lá em cima, ok? Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, como a gente falou desde o começo, tá? E agradecendo a vocês, Therese, do começo. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. E pra vocês que tá chegando agora, fica aí com a gente aí. Eu ia lavar a louça, mas a Sarinha tá aqui lavando. Então, oi. Fala oi, menina. Oi, tem vergonha ainda. Tem vergonha ainda. Ela tá lavando a louça aqui. E lá vai secar e depois eu vou cuidar da casa, gente. Eu tava ali com a Leia conversando. Vou pegar água pra ele agora. Porque ele já vai subir, né? Pra encher. Não, vou pegar gelada. Gelada não, né, amor? Vou pegar gelada não. Ó o tanto de louça, gente. Parecia pouco quando eu vi, mas a Sara, ela vai fazendo as montanhas assim, ó. É da impressão de ser muita louça, né, Sara? Vou lavar na ordem. Isso aqui, vou colocar lá, vou colocar essa dentro. Vou colocar essa dentro. Também mostrou, né? Ela lava por ordem. Da maior... Pro menor. Pro menor. E é isso aí. Gente, eu vou... Não vai dar pra limpar a casa hoje. Vou deixar pra limpar outro dia. E o que eu vou fazer? A Sara fez com o ovo pros meninos, pra ela. Agora tô fazendo um pra mim aqui também. Já coloquei o feijão pra cozinhar, que eu vou fazer janta, né? E quero ver se eu faço um bolo hoje pros meninos. Porque já tem dias, como eu tô de férias, eu não fiz um bolo ainda, né? Por causa dessa correria. Mas vou ver se eu faço hoje, né? Então eu vou aqui comer meu com o ovo. Não vou limpar a casa hoje, vou só dar uma arrumadinha. E... Amanhã eu limpo, né, gente? Deixa eu desligar aqui, senão que eu morro, né? E... Como eu disse, vou fazer um bolinho. Vou fazer uma coberturazinha. Porque eles gostam de comer um bolinho com cobertura, com uma coisinha assim. E é isso aí, gente. Vamos ver o que eu vou fazer por aqui. Vou mostrando pra vocês, tá? Não. Reparem muito, os nossos vídeos são vídeos simples, tá bom, gente? Mas é feito com muito carinho, amor, né? Família simples. Eu não sou a... Uma pessoa que sabe gravar vídeos excelentes. Mas eu tô mostrando a minha vida, a minha rotina, o que eu tô fazendo hoje aqui, tá bom, pessoal? O Ale já encheu quatro... Quatro colunas. Agora ele vai encher mais uma. Porque sobrou bastante massa. Então ele vai encher mais uma. Hoje a gente já conseguiu encher cinco colunas. Graças a Deus, né, gente? Aí ele vai dar continuidade nas paredes de cá amanhã. Enquanto isso, seca as colunas que ele já tá enchendo. Então, benção de Deus, né, pessoal? Vou comer meu lanche. É isso aí, pessoal. Hora do recreio aí, ó. Vamos lanche aí. Tem que abastecer um pouquinho a barriga, senão já viu, né?